Música Queríamos já iniciar o primeiro festival de percussão popular de Goiânia. A gente tem algumas atrações legais para vocês a partir de agora. Mas é importante a gente falar para nós o significado desse festival. Porque trabalhar com percussão em Goiânia não é fácil. E trabalhar com grupos de percussão não é fácil. Então a gente pensou num festival. Quando a gente pudesse reunir a variedade de atividades artísticas que tem tambor inserido. Seus trabalhos e tal. A Congada, a Filha de Reis. Inclusive a Catira também por conta das palmas. Trabalho com espécie também. E aí isso sempre foi muito difícil. Lógico, sem recursos fica tudo muito difícil. E não parecia uma coisa muito atraente para o governo. Para, enfim, os patrocinadores, né? Em potencial. Mas aí, finalmente conseguimos. O Coro de Pau teve essa iniciativa para que a percussão em Goiânia, a partir deste ano, de 2012, tenha todo novembro uma comemoração para ela. Para a percussão, certo? Esse evento a gente fez com várias colaborações, várias participações especiais. Um prazer tê-los aqui conosco. São mestres. Esse movimento não começou com o Coro de Pau. Ele já acontece com os mestres que já trabalhavam em Goiânia. Já trabalham com loteria, que é construção de instrumento de percussão artesanal. São professores, tem grupo de capoeira. Então, o Coro de Pau veio somar essa história da percussão que ela já existe, já existia há algum tempo. O festival foi pensado em ser feito em novembro para também culminar com a Semana da Consciência Negra. Dia 20, a semana que a gente comemora as conquistas de Zumbido dos Palmares. E, por conta disso, a gente também pensou de aproximar algumas coisas a esse tema afro, o afro-brasileiro. Especialmente por isso que a gente trouxe o Yabara para tocar, com os instrumentos rústicos e a pegada e arranjos afro, africanos mesmo, originais da África. Para mostrar o extremo do clube, dessa cultura. Justamente um dos subtítulos do festival é a do tradicional ao contemporâneo. E a gente sempre fez questão de lembrar da data de alguma forma. Um portejo, uma tocado, uma roda, uma festa. Conseguimos reunir grupos relevantes de modalidades de percussão diferentes, os grupos de congada. A ideia é que a gente sempre dê espaço para o que é regional, goiano mesmo, da terra. Não só de Goiânia, mas do estado inteiro, porque tem muita cultura popular sendo feita por aí e não é popularizada. E a cultura popular que existe em Goiânia é muito familiar. E hoje em dia os jovens não têm vontade de tocar folia, de tocar um pandeiro com ritmo de folia. Eles não têm interesse em participar de uma congada, de participar de um terreno de Moçambique. Então a gente vê que essa cultura vai se perder se a gente não popularizá-la. Mostra o tanto que ela é bonita, interessante, alegra a vida. Em Goiânia existe nove grupos de congada, entre eles dois moçambiques, dois capopés e cinco comuns. São 65 anos de congadas e goiânia. Nossa festa acontece há 42 anos já. Temos que fazer e resistir e fazer esses eventos para poder reunir os mestres da cultura popular e os grupos que estão aí formados. E não tem um espaço de destaque na cidade para se apresentarem. Porque, como eu disse, exemplo da congada, são grupos que não são valorizados. Acham que não é um trabalho, entre aspas, profissional. Uma das coisas que a gente conseguiu fazer e que deixou a gente muito contente foi reunir nesse festival as universidades, a PUC, a Católica, a Universidade Federal de Goiás e a UEG. Então, isso para nós foi uma conquista que nos deixou muito contente, deixou, aliás, a todos contente, porque quebrou uma barreira de comunicação entre os DCEs e os CEAs das universidades. Então, o que se viu foi um momento de criação coletiva entre eles, falando, lógico, da participação das baterias das universidades. Então, a gente conseguiu fazer algumas oficinas de percussão e, dessa vez, voltada para os grupos das universidades que fazem as charangas, que é uma modalidade agora bastante praticada aqui entre as universidades, que é ter uma bateria do curso que fosse animar os jogos universitários. E isso, há oito anos, eu trabalho com as baterias, ensinando, montando, criando repertório e performance para eles. Então, as oficinas que a gente ministrou foram em função dessas, para dar um suporte para esses grupos. E essa era uma ideia que a gente já vinha conversando há dois anos, mais ou menos. Mas ela ficou muito forte esse ano, que a gente tomou os trabalhos com as baterias das universidades, e a gente percebeu que esse segmento vem crescendo muito. Mas eles estão muito distantes do que é artístico dentro desse segmento de percussão. Para nós, foi uma alegria eles toparem, porque a gente quer que eles vivenciem o que é artístico dentro desse trabalho, e até motivá-los a contribuir musicalmente para esse universo da percussão, para que ele cresça mais. Ele trazer eles para o lado artístico mesmo. Seria importante para a gente, através deles, a gente deixar um pouco o lado partidário do movimento estudantil, e focar mesmo na música, fazer com que eles se unissem através desse projeto musical. E a gente não conseguiu mais fazer outras oficinas. Gostaríamos de trazer gente de percussionistas renomados, que foram sugeridos, mas infelizmente não tivemos condições de trazê-los. A cantiga dessa terra, o iai, vem da roça pra cidade, o iai, tem reis a Vilcatira, tem folia abençoada, o iai, Agradeço aos três eis, o cerrado abençoado, Somos filhos dessa terra, somos filhos de Goiás, somos filhos dessa terra. Nós dividimos a estrutura de palco com uma atividade também que estava acontecendo, paralela, e isso ajudou muito em termos de infraestrutura e condições que os grupos se apresentarem. Som, iluminação, a divulgação, inclusive. É a primeira mostra de arte insensata de Goiânia, né? Essa mostra é uma mostra que é uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, na realidade, que é uma mostra itinerante, que já acontece há três edições em Belo Horizonte, que é uma mostra de artes plásticas do pessoal da saúde mental de BH. Os usuários da saúde mental, usuários artistas da saúde mental, dos CAPs, dos Centros de Convivência, A gente complementou o evento com várias outras atividades. Tem oficinas, shows, tem um palco instantâneo. A gente decidiu juntar os dois eventos. E foi muito positivo porque, quando a gente pediu os apoios da Secretaria de Cultura, da Secretaria da Saúde, sendo só um evento, a gente não conseguiu os apoios necessários. Mas, o tanto de coisa que ficou de fora, por falta de recursos, a gente gostaria de projetar isso para o próximo evento de 2013, se Deus quiser, com melhores condições, uma infraestrutura melhor, com condições de pagar melhor, cachê para os grupos que vêm. Uma outra coisa que a gente conseguiu, que considero uma grande conquista também, desse festival, foi as palestras que aconteceram nas universidades. E reuniu os representantes relevantes ao tema da cultura popular. A ideia era que cada um escolhesse um dia, dentro da semana que foi proposta, cada um sugerisse uma proposta de debate que tivesse a ver com o movimento afro, com a Semana da Consciência Negra, e com a cultura popular. Tudo o que na vida passa, em tempos intelectuais. Aqui, são boas as noites e as almas nuas, preste atenção, caminhar pelas ruas, descompromissados e despojados no jeito de ser. Eu vi, ele vê, e vocês, eu vi o que é capaz de fazer, essa fissura, o que chamamos de cultura, o que se vê na TV. Eu vi, ele vê, e vocês, eu sou um ilustre mascarado, nesse cortejo encantado, e vim trazer para vocês, não, 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 a cor, não, bailado, músicas ou enredo marcado, não. Eu peço é que olhem para o lado, mas olhem com muita atenção, pois nas quinas e nas frestas das pedras existem histórias guardadas. Tivemos um problema muito sério em Goiânia, que é a repressão policial nas iniciativas de cultura de rua, de cultura popular de rua, né? como forma de tentar, também, de coibir essa cultura popular de rua, né? Goiânia, a gente vê isso, né? A polícia, o Estado não quer o povo na rua, não quer o povo mostrando a sua cara, mostrando a sua cultura na rua. A cultura popular, ela é tratada ainda como uma coisa, bom, já que é de casa mesmo, a gente não precisa cuidar, né? O quanto a figurino, os ensaios, os instrumentos, o reparo e a reforma dos instrumentos, tudo isso custa dinheiro, que as pessoas tiram do próprio bolso para fazer. E os ensaios levam tempo, como qualquer banda leva, né? Para ensaiar, para trabalhar, para aperfeiçoar o repertório, o seu trabalho. Então, a gente discutiu muito isso, né? Em que patamar está a cultura popular? O caramba! O caramba! O caramba do serrado tem que ser bicho ligeiro, O lagarto do serrado tem que ser bicho ligeiro, A pedra queima, A barriga, O carcarabuz, Quer comida? A pedra queima, A barriga, O carcarabuz, Quer comida? Ei!